Salve, salve, tênis bando de louco! Vai ter que gritar pro pessoal se escutar, né cara? O algoritmo vai me dar uma bobó agora que ele já tá famoso Já tá rico mesmo Já tá um pouco de gasolina aí pra me lavar a moto Já sujou e fica feia nas fotos Vai, tio! 89RF É nóis, bando de louco É uma balada de louco Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Olha aqui em baixo aqui um cartero de moto aí que se dentou ainda. Uma Twister. Ah, um CB300. Não sei direito. Errou a curva aqui. Acho que escorregou na curva. Tchau. 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 Meu irmão de novo. Tchau. Tchau. Como é que está gasosa? Tem gasolina tudo?